Fala galera no vídeo de hoje é um vídeo que eu não costumo fazer no canal que é sobre a E3 que tá revelando alguns jogos aqui e específico eu falar o hoje tá que é sobre o Star Wars te falei order verdade te falei order order que provoca ser muito bom jogo acho que eu vou comprar o jogo tá muito top o jogo tá lembrando que vai lançar dia 15 de novembro de 2019 tá e isso é muito bom que todo mundo se usa tá bom só mas nesse vídeo falar as coisas de boa bom e ruim tá vamos começar aqui pela Rui né que ninguém gosta de ver coisa boa pra ele eu gosto tá coisa a primeira coisa ruim aqui o jogo vai ser feito vai ser feito para respawn e e aí 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 não tem uma reputação muito boa mas respawn mais ou menos que nem que nem é fez com o apex é que eu vejo que a dois apex a respawn ela fez titan fail que ela não é legalzinha até mas eu não faz muito bom e se usar e eu tô um pouco muito bom e tem micro transações e micro transações e loot box que tem que nem fez com ontem a EA esse momento esse momento tá mas eu vou pôr uma coisa boa aqui as jogabilidades tá muito boa eu vi do treinamento top jogava o react do trainer tá que eu vou postar ainda tá bom só mas tá bem top o vídeo no react também no trailer que foi anunciado 23 tá outro eu acho que eu não lembro foi tenta sido ontem ou sabe não lembro mas como eu disse tô gravando sexta e que não começa a ser bom vai ser muito bom tá eu acho que eu vou comprar até vai ser daqui cinco meses né mas eu vou comprar e outra pessoa eu vou as que eu não sei se eu vou comprar pré-venda vai sair o jogo você mas eu comprei do Star Wars foi Star Wars Battlefront 2 que eu joguei legal eu joguei bastante mas que para a história eu não gostei muito mas isso aqui a seu jogo que se comprei que eu acho que eu gostei isso aqui isso aqui eu acho que gostei até gostei isso aqui tá até até eu gostei não é que não tipo eu jogo jogo bom faz tempo aí e esse é um desses que eu vou jogar tá bom pessoal e se eu comprar uma terceira do canal tá não se preocupe que tipo eu não faço série de jogo faz tempo né tá acaba de só falar isso fala isso então faz tempo que eu compro jogo bom faço série tá então sou uma tcs não se preocupe e foi esse vídeo se elas bastante sobre Star Wars Jedi que farei ordem eu aviso aqui e falou pessoal